Ô pessoal, boa noite aqui na Andradas, agora no centro. Riarruda tá tão violento, tá dando trinca no meio da pista. Parece que tá comendo a barragem do rio embaixo do asfalto aí, ó. Coisa de 3, 4 metros aí no meio da pista, fora a fora aí, ó. Aí, ó, calamidade pública aí. Tá muito perigoso, vai ter que fechar aí a Avenida Andradas aí. Sentir praça da estação, vindo de Santa Figênia. E vai ter que fechar também, é sentido a Santa Figênia aí. Aí, ó, perigo de morte aí. Natureza aí respondendo aí com violência aí a mão do homem aí, que tampou o rio todo. Aí não tem lugar pra água escoar. Aí tá aí, ó. Aí verifica aí no meio da Andradas aí que tem uma rachadura enorme. E tá saindo água aí na rachadura, de fora a fora aí na Andradas aí, em frente à Igreja da Graça e à sede da Guarda Municipal, aí. O bicho tá aí pegando aí, viu, galera. Todo cuidado é pouco aí. Aí, galera, presta atenção aí. O todo cuidado é pouco. O rio tá com uma violência muito grande. A água tá subindo. Situação aqui é alarmante, muito perigoso. Mais de 5 metros de altura aí, o suspiro aí. Aí, ó. Verifica aí o prateiro central aí e o meio da pista, a rachadura aí. A violência do Andradas aí, o rio Arruda. Alagamento próximo ao parque municipal aí. Aí agora, no momento aí, o rio transbordou. Enfrente aí o DR. Ezequiel Dias com o Andradas aí. Só Deus aí, galera. Era pra trás aí. Era pra trás que é perigoso. Aqui vem com força. Vem muita força. Era pra trás aí. Vai pra você ver a violência das águas. Visericórdia. Aí, ó. Aí, ó. Panteia central.